Ambulantes protestaram hoje pela manhã no centro do Rio de Janeiro A marcha dos camelôs pelo direito ao trabalho pediu o fim de medidas da Prefeitura da capital consideradas prejudiciais à categoria Os camelôs protestam contra a retirada dos ambulantes do centro da cidade pelo não armamento da guarda municipal e pelo direito à ocupação ordenada dos espaços públicos A categoria alega que o prefeito Eduardo Paz descumpre a promessa de diálogo feita durante a campanha eleitoral e denuncia que está em curso um projeto de higienização social na região central da cidade expulsando trabalhadores e privilegiando empresários Então a gente vai estar aqui sim reafirmando todos os dias que camelô é trabalhador que a gente não quer guarda municipal armada para dar tiro na população da cidade do Rio de Janeiro A gente não quer mais arma, a gente quer direito, a gente quer ter direito de colocar comida no prato da nossa família Eu não posso chegar em casa e meu filho me pedir comida e eu não ter para dar para ele porque eu corri o dia todo de guarda municipal e não consegui trabalhar para o nosso sustento A gente quer o mínimo, o mínimo que a gente quer é conseguir armar nossa barraca e trabalhar A gente quer oplat! A gente quer o mínimo, o mínimo que a gente quer que vá para o nosso sustento 餘 makes Chingos A A A A A A Amém.